Pessoal, então eu vou mostrar algumas das minhas bikes da coleção Eu vou começar por essa Giant Kadex CFM1 A Kadex era uma linha de alta performance da Giant Então nessa época, essa bike é de 93 Nessa época as Giant normais vinham com quadro em cromole Já as bikes em alumínio e carbono estavam nessa linha Kadex Eu acredito que esse Kadex seja alguma referência em relação ao projeto que era feito em computador Em CAD, talvez daí que tenha originado o nome Kadex Essa bike, os únicos locais que tem a identificação da Giant é aqui no RedTube Então tem a logo com o escrito Giant E na gancheira Aqui na gancheira tem a logomarca da Giant No mais, todas as outras identificações são Kadex Então essa bike é 93 E ela vinha equipada praticamente com o que tinha de melhor no ano 93 Ela vem com o grupo fechado Shimano XTR M900 Que é a primeira geração do XTR Então coroa, pedivela, câmbios, cubos, freios, rapid fire O que não é XTR nela é a caixa de direção Porque nessa época a Shimano não tinha caixa de direção com o sistema Headset Que é esse sistema em que a mesa prende direto com esses parafusos aqui E abraça a espiga da suspensão Ela só tinha aquela caixa de direção para a mesa Q Aquela que entra aqui por dentro O sistema de fixação que entra dentro da espiga Ela vinha equipada com mesa Zoom Cromuli Ele dá um Zoom 170 Que é o 670 referente ao peso Não é o top de linha da Zoom Tinha um Zoom 130, que era mais leve que esse Canote da Calloy Mas é Calloy com K e Y Não tem nada a ver com a nossa Calloy nacional Selim Veta com trilhos em titânio Ela já vinha com o pedal Clip Esse daqui é o Clip Que equipava, que fazia parte do grupo LX Tinha um Clip que era acima desse Que vinha nos grupos com XT e XTR A Giant optou por esse, não sei o que Talvez pelo peso Porque o outro aparentemente ele é mais parrudo E ela vinha com a suspensão RockShox Mag 21 Que era a suspensão top de linha na época É uma suspensão já com sistema Arioli Ela não tem trava Na época as suspensões não tinham trava Mas ela tem essa regulagem aqui Que deixa ela mais firme ou mais rápida Mais mole Você pode regular A pressão dela Você tira esse parafusinho aqui Coloca um calibrador em forma de agulha E você consegue colocar Colocar mais pressão Para ela ficar mais firme Isso aqui na verdade deixa ela só mais rápida Ou mais lenta E ela vinha com os pneus Tioga Cycle Car Esse mesmo modelo aqui A diferença é que vinha Nesse ano ela vinha com a banda preta e a faixa umbra Essa cor aqui Que é o Butterscotch, o caramelo Começou a vir na Giant do ano seguinte Mas eu optei por esse aqui porque eu acho mais bonito Acho que dá um diferencial na bike Ela vinha com os aros Mavic também A raio DT Muito leve, muito leve Essa roda é bem levinha mesmo Todos os tubos do quadro são em fio de carbono Todos mesmo O único tubo que não é em fio de carbono É essa frente aqui Essa testeira, o Red Tube Que é uma peça só em alumínio Os tubos traseiros aqui dos Stays Eles tem uma curiosidade que Ele tem uma malha diferente Que ele é Com Kevlar Provavelmente pra dar uma flexibilidade maior Pra amortecer um pouco do impacto Certo? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa é a minha Minha Kadex Quero ver se eu faço os outros vídeos mostrando as outras E à medida que forem ficando prontas Eu vou mostrando pra vocês aqui também Valeu pessoal, um abraço Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!